Ainda sobre esporte, agora a gente fala de uma novidade. O downhill é um esporte da modalidade do bicicross, especializado em descida de montanhas e em terrenos íngremes. Nasceu na década de 70, na Califórnia, chegou ao Brasil nos anos 80 e a partir dos anos 90 começou a ganhar espaço. Aqui em Passo Fundo tem um grupo que há oito anos participa de competições. Nossa equipe mostra agora um pouquinho do treino deste esporte. Veja então a reportagem de Raquel Tramontini e Clayton Abreu. Velocidade, agilidade e muita concentração. O downhill é uma forma de ciclismo que tem como objetivo descer de bicicleta no menor tempo possível um determinado percurso. Para praticar é preciso ter muita técnica em descidas, saltos e pisos irregulares. A prova é cheia de obstáculos. Essa prática, dentro do mountain bike, dá para dizer que é a prática mais radical. Então, o esporte consiste em descer montanhas. Aqui em Passo Fundo, infelizmente, a gente não tem uma montanha apropriada. Aproveitamos aqui o parque para fazer uma pista um pouco curta, com trilhas em meio ao mato, com rampas artificiais e muita pedra natural, raiz. O downhill é uma modalidade do mountain bike que nasceu na Califórnia na década de 70. No Brasil, o esporte chegou dez anos depois. É, não pode ter medo. A gente treina bastante, no centro descemos escadas, pulamos, ficamos andando sempre, porque tem que ter preparo, porque não pode ficar fraco. Mas consiste também em uma bike boa, suspensão boa, freios, todo o equipamento. Tanto a bike como o piloto, um complementa o outro. O grupo de Passo Fundo tem vários atletas premiados em competições importantes. Um esporte como esse aqui, né, consiste na cidade, descer escadas e tudo. E é muito cansativo, porque tinha até uma parte de subida. Aí, é muito cansado, dor nas pernas e tudo, mas daí consegui a vitória. E fiquei feliz por isso. Por falta, né, então, dessas montanhas, o nosso treino fica concentrado nessas pistas curtas, onde a gente faz várias linhas com dificuldades um pouco mais altas, né, para que a gente possa, então, treinar um pouco da técnica. E também, fora disso, a gente faz treinos físicos, né, porque não só de técnica é o esporte, nós precisamos também de uma certa resistência. A prática do esporte exige uma série de cuidados, já que as quedas não são pequenas e podem machucar facilmente. É algo imprescindível para o esporte, né, antes de qualquer garoto aí começar a praticar, nós instruímos eles a usarem, pelo menos, capacete, né, joelheiras, cotovelheiras e luvas, né, isso é o mínimo que se usa para praticar, começar no esporte. E aí 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 E aí